O carro de boi é um dos mais primitivos e simples meio de transporte. A ida em uso nos meios rurais, ele é utilizado para o transporte de cargas. A tradição do carro de boi na zona rural de Mapuquim permanece viva graças a essas famílias. Além de manter a tradição, esses produtores participam do projeto de extensão do CNPq, coordenado pela Universidade Federal de Labras. O objetivo do trabalho é possibilitar que as comunidades de agricultura familiar produzem sua própria semente híbrida. Já a UFLA desenvolveu algumas cultivares de milho e para que essas cultivares sejam utilizadas pelos produtores, nós colocamos esses híbridos no campo, na condição que o produtor faz, a adobação foi ele que fez, os tratos culturais todos iguais ao que ele fez. E ele colocou também um campo para produzir a sua própria semente híbrida. Só que nós antecipamos um pouquinho, ou seja, nós trouxemos algumas cultivares e ele está escolhendo aquela cultivar que melhor se desenvolveu na sua propriedade. E agora ele vai colher a semente híbrida, faz o beneficiamento e nesse ano ele não precisa adquirir a semente, ele vai ter a sua própria semente híbrida. Para o sucesso do trabalho é fundamental o conhecimento dos produtores que auxiliam os pesquisadores na seleção daqueles híbridos que tem potencial de comercialização e o resultado tem sido satisfatório. Nós colocamos seis híbridos desenvolvidos pela cultivar e um híbrido comercial. E esse híbrido comercial é um dos híbridos mais plantados na região, ele chama a G1051. E os resultados mostraram que os híbridos que a universidade está desenvolvendo eles são competitivos com esse híbrido que é muito plantado na região. Então nós temos cultivares potenciais de serem comercializados com o mesmo desempenho desse híbrido comercial. Para Carlos Eduardo, bolsista do projeto Extensão Rural, o mais importante de todo o trabalho é levar tecnologia para o produtor rural a um custo menor. Vai poder produzir o seu próprio milho de uma maneira barata, um milho de qualidade e alta produtividade, levando assim a maior renda para o produtor rural. Esse é o primeiro ano que os produtores de Macuquim e Zona Rural de Itutinga participam do trabalho. Segundo Luiz Carlos, o resultado foi tão positivo que a colheita virou sinônimo de festas para as famílias da comunidade. Cerca tanta coisa que a gente está comemorando a primeira aniversária dele, a festa dele. Senhor Joaquim, o patriarca da família, disse que o momento é importante. Esse trabalho da lavoura é abençoado por Deus, né, o pão nosso cada dia. Então é importante porque a família minha tudo me acompanha nesse produto que eu vim criado na roça e tocando sempre aquilo. A colheita do milho aliada à tradição do carro de boi chamou a atenção dos mais novos que prometem não deixar essa cultura acabar. O carro de boi é muito importante. Não pode manter essa tradição aí para não deixar acabar. Porque o pai da gente vem ensinando que o carro de boi é uma coisa, uma tradição assim, que não pode deixar acabar. Aí pão mexer com o rodo de verbo, com o cado, vai passando as coisas da cabeça, até aprender. A pessoa da roça, assim, que não consegue buscar lenha, assim, para acender o fogão. Aí o carro de boi já é uma coisa para trazer já, né. Aí é muito útil, pode acabar. Para a professora Magno, coordenador do projeto, a pesquisa só tem significado se ela chega até o produtor. A pesquisa só tem significado se ela chegar ao usuário. E o usuário é o agricultor. Então, nesse caso aqui, é um projeto que tem por objetivo fazer com que as cultivares que a universidade gerou, tanto de feijão como de milho, possam chegar aos usuários. E mais do que isso, que os agricultores sejam parceiros na decisão de qual que deve ser recomendado. Desse modo, é uma interação muito interessante dos estudantes, dos professores, da comunidade e do serviço de extensão. Muito obrigado. Obrigado.